É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi sua mané Quis me ajudar quando eu sozinho tinha o nada Eu sei com essa tática Eu vou chegar aqui pra esclarecer Você vai fazer gracinha, não vai me atacar E você vai vencer Aí é foda mano, você não vai sustentar Maravilha doido mano, agora eu vou te aposentar Sabe por que eu mando minha palinha Meu hip hop é cultura mano O seu é só por gracinha Aí é o papo reto, você é meu fraude Pediu pra começar, vou te matar No segundo round Aí meu mano, falei de segundo round Eu te dou um soco na cara e teu dente vai a nocaute Aí, bagulho é doido Ele é que eu vou rimando Pra você ver que no freestyle agora você tá desejando Você tá desejando meu mano Você é solitário, mas depois dessa batalha Você não vê seu próximo aniversário O bagulho tá doido meu mano Tu tá ligado que eu vou chegar só rimando Aí é o papo reto mano, você vai pra França Depois dessa batalha você vai perder todas as suas esperanças Porque você vai perder aqui, eu vou causar sua morte Vai rimar com o Bené meu mano Você é por sorte Você é por sorte mesmo na moral do pensamento Você é por sorte, minha rima eu gero por talento Direito de resposta nesse belê Aí Daí Ai, você é muito escroto, tá cuspindo no chão, que porra é essa, respeita a área do voto, qual é a cuzão, eu te dou só um papo reto concreto, olha só moleque, porque eu sou esperto, tu não rima nada aqui no PCD, eu cuspo em você, qual é você, ô, eu chego pra falar, se liga não pra ver que eu cheguei mandando agora só pra se gastar, quer ideologia, não dá ausento, que eu me dá um ataque terrorista do dia 11 de setembro, porra, isso que é rima pra cacete, puta que pariu, te matou um bando de skate, quer nó, mandando improvisado, o meu aniversário é semana que vem pra gerar o convidado, e eu vou tá lá, garoto tranquilo, te dou o endereço errado, porque você é cuzão, ai, isso que é rima, Vem reto pra ensprez, 2.45 em Release do Berlê, ずro de rique em difícil, tá lá, dá lá, dá lá, dá also can назывar, eu sou verdadeiro, segura o meu guia do suor, escuta porque tá com medo,ää malo, eu vou rimando, voce pra ligar do que eu chego te gastando, voce é be né, be né, Viado, desse jeito tu não põe uma mulher e quer falar de mim? Ah, dá O desejo é ver tua crema pelada, minha nó Na moral Se eu mando uma bagulha, eu gasto um novo agora no instrumental Vou ser muito chato, vou ser muito louco Olha só, vou te falar, tua crema custa aqui Pra poder escorregar, minha nó Eu tô fazendo sério Eu não vou chegar, nem vou rimar Não te mando pro cemitério Olha só Eito, eito, eito Eu te mando do mesmo jeito, eito, eito Um tiro no peito, menor Você é mais fiquinho no peito, o coiado é menor Corribando desse jeito Eito, 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 eito Porra Aí 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 Falou de hoje de setembro Eu sou experiente Pilato enodou o avião Pulo e perdeu teu dente Um barulhador do meu mano Você tá ligado agora Eu vou chegar só gostando Aí meu mano O próprio reto aqui Você é fêmea Duvido muito com essa aparência Que é torre gêmea Outra pessoa Eu passei no mundo é impossível O bagulho é doido, mano E meu freestyle é incrível Aí eu passo o meu freestyle aqui no improvisado Meu talento é parecido O seu é camuflado O bagulho é doido Esse é meu mérito Você tá camuflado Vagabundo Vai de volta pro exército Aí é o papo reto Minha rima é verdadeira Então agacha Vai sentando, mano Em cima da madeira O bagulho é doido Lá no exército Moleque sabe Eu vou rimando E eu não perco o meu mérito Você falou de batalha do real Minha rima aqui já pira A minha batalha é real, mano A sua é mentira E nesse resumo, Henrique Abasiado o barulho Para quem gostou mais A rima da MC Pelé Barulho que nessa batalha Preferiu a rima da MC Pelé Barulho para a MC Pelé Barulho para a MC Pelé Barulho para a MC Pelé Tercero 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 Barulho que eu quero ver Agora eu quero ter o rodo Barulho 4, como é de costume Aí, eu começo Ó, ó, ó Aí Eu começo, mano Na moral, você tá com medo É porque eu percebo que esse cuzão aqui morre bem mais cedo O bagulho é doido, meu mano, cê tá ligado Acabo contigo agora nesse improvisado É quatro por quatro Tu é novanto Na oito, deixa eu te falar Mas hoje no seu dente falta um menos titular Menos eu vou te falar, olha só pra me proceder Até com dente a menos gimo, melhor que você Então se lenta no topo Vou além, eu me lembro que só vou te dar um dia no dente Mesmo assim não dava bem Pegou a visão, então respeita Chega só no topo, eu rimo bem, então aceita O bagulho é sério, olha só, não tô pando, ó, otário O bagulho é louco e tu não é meu adversário Ele falou de dente é tudo proceder Até com dente a mais, eu como disse, nem melhor do que você Aê, eu não sei entender, seu dog é mundo A rima é quem te manda, agora você vai pro seu mundo Olha só, meu, não tá de palhaçada Eu sou dente do Johnny, pra mim é só pra poder pintura a batata Pegou a visão, olha só o clube do clima Aí eu como um bife junto com a batata fita O bagulho é doido, mas eu sou experiente Você é tão feio que olhou pra Johnny e Johnny ficou sem dente O bagulho é doido, você é tão pra caralho Tua prima me chupou com bombação de alho Pelo amor de Deus, olha só Se ligando, meu papo é minha ideia, não dá B.O. Sabe por que, parceiro, a minha ideia é muito louca A tua irmã mamou a cor descascando a minha cenoura Aê, cenoura é o caralho, vagabundo, sem espelho Sua irmã descascando é cenoura, filho dela é coelho O bagulho é doido, mano, todo o seu chupão é você Com o caralho da rima eu vou te aposentar Cê tá de palha, sabe teu rima até de manhã Quem me amou minha banana foi tua irmã A famosa chita da Jean Vocês pediram o terceiro round, o julgamento tá na mão de vocês Lembrando que o rima que ganhou o rima é o terceiro round, vocês pediram Então foi barulho quem gostou da rima e do freestyle do terceiro round do MCB, né? Barulho para quem gostou mais da rima do MCB, né? Pra confirmar, MCB, né? MCB, né? Classificado para a próxima fase Fala comigo